Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu andei meio sumidinha, né? Eu sei. Eu tirei uns dias pra mim, então eu dei uma sumidinha aqui do YouTube. Mas podem já se inscrever aqui no canal, que agora eu voltei com tudo. Vai ter vídeo novo toda semana de novo. Então confere se você já tá inscrito pra não perder nada. Hoje é a ceia de Natal, né? Mas eu tô postando o vídeo no dia do Natal, gente. Então Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês, pra todo mundo. Um beijo pra todos. Então eu vou me maquiar com vocês. A maquiagem que eu vou usar no Natal. Escolhi uma maquiagem bem clássica, eu vou fazendo alineado preto e batom vermelho. Mais uma pele super bem feita. Vou começar minha pele com esse primer da Boca Rosa. Que pra mim, gente, ele é um dos melhores que existe. Ele realmente ajuda a maquiagem a durar mais. E ele deixa a pele com um brilho muito bonito. Juro. E tem uns que até vem brilho no potinho e tal. Você acha que tem brilho, aí você passa. Tipo, tua pele fica normal. Mas olha, o dela reluz. Gente, pra mim fica muito lindo. Como eu quero que a maquiagem dure bastante, além do primer de conta-gotas, eu vou vim com esse primer em creminho. Porque ele é bem hidratante. O que ajuda a maquiagem a durar demais. E eu quero, né, que ela dure bastante. Que ela dure várias horas. Então, aí eu vou vim com esse hidratante. Pra deixar ela bem hidratada. Esqueci de falar, gente. Ele é o primer de hidratante anti-craquelamento da Max Love. Ele é muito bom. Eu uso ele sempre que eu quero que minha maquiagem dure mais ainda. De base, gente, eu vou usar essa daqui. Da Nina Secrets, a Hidra Glow. A minha cor, a minha cor é 05. E ela é uma base que eu tô amando. E sempre que eu preciso disso, que minha maquiagem dure muito, eu uso ela. Porque eu sei que ela vai durar. Sei que ela não vai craquelar. Então, assim, eu tô gostando demais dessa base. Tenho até dó de usar ela. Mas, assim, pra noites que eu quero que ela realmente dure bastante. Não só pra noites, né? Pra dias. Que eu quero que dure bastante a minha maquiagem. Eu tô escolhendo usar ela. Esses dias eu fui fazer uma gravação. Que me acompanha nos stories lá do Instagram. Viu. E que eu fui fazer uma gravação. E era, tipo, de manhã. Tava muito sol. A gente ia gravar no sol. E eu precisava que minha maquiagem durasse, tipo, 12 horas. E aí eu fui com essa base. E, gente, minha maquiagem ficou intacta o tempo todo. Juro. Gente, eu fiz minha sobrancelha com essa pastinha da Colourpop. Que eu amo. Agora eu vou vir com o corretivo da Eudora. O Glam. Ele não é mate. Ele tem um acabamento mais hidratante. Mais luminoso. E eu amo. Ah, esqueci de falar, gente. Que a esponjinha que eu tô usando também é a da Nina. E eu tô, assim, apaixonada nessa esponja. Gente, eu só tô usando ela. Ela é a melhor esponja que eu já usei na minha vida. De verdade. Gente, olha como esse corretivo fica incrível. Agora eu venho com o blush. Eu vou usar esse aqui da Hey Pretty. Na cor Cherry. Ele tem uns leves brilhinhos. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. De iluminador eu vou vir com esse aqui da New Face. Ele é de pó solto. Que é o que eu mais gosto de usar. E ele reflete muito, muito, muito. E ele é mais pro dourado. Pra combinar com os meus acessórios hoje. E pó eu vou vir com esse aqui. Que é o pó solto da Boca Rosa. Que, assim... Gente, eu sou apaixonada nesse pó. Hoje eu só tô usando produtos, assim, que de verdade. Eu sou apaixonada. Aí eu vou dando batidinhas. E esfumando depois. Nos lugares onde eu ainda não passei nada. Em pó. Depois do pó. Eu venho sempre com a Bruma. Hoje eu vou usar esse daqui da Make More. Que ela tem uns brilhinhos também. Mais pra dourado. Eu gosto de passar bastante. Pra ele ficar bem bonita. Agora vamos para o delineador. Peguei um delineador em caneta. E um líquido. Porque eu gosto de fazer o traço. Com a caneta. E depois vim pintando com o líquido. Acho que fica bem mais fácil. O em caneta é da Lala Lu. Vou olhar aqui no espelhinho. E vocês acompanhem daí. Eu faço uma marcação primeiro do gatinho. Aí eu vou puxando aqui. Até ligar lá. No primeiro risquinho que a gente fez. Aí agora eu pinto. Aí eu venho com em caneta. Esse daqui da Vegas. E aí eu vou pintar. Onde está branco. E cuidado pra não sair fora. Mas depois que você já tem o traço feito. É difícil errar. Ali. Delinhado feito. Coloquei uns cílios postiços mais discreto. Não quis um muito tchã. Mas queriam que aparecesse um pouquinho. E agora eu vou passar batom. Eu não sei se esse vai ficar da cor que eu quero. Mas vou tentar. Esse daqui da Natura Aquarela. Em lápis. Ele não vai ficar da cor que eu queria. Ele é bem vermelho. Eu queria um mais escuro. Sabe? Mas... Ai, ele é muito difícil de passar. Ele ficou muito claro. E ele é muito difícil de passar nas beiradinhas. Porque ele é gordinho. Vou ouvir coisa aqui da Make More. que é... Que é... Não sei. Não tô achando... Ah, Sevilha. A cor. Vamos ver. Se eu passar ali por cima, você vai dar a cor que eu queria. Ah, era isso. Eu acho. Deu uma espurecidinha. E, gente. Esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Bem clássica. Mas bem a cara do Natal. Super caminhando com o meu look. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Que vai ser o Arrume-se Comigo pro Ano Novo. E até o próximo vídeo.